O que eles querem ter é aquilo que, em teoria, uma televisão devia ter. Boas séries, boa informação e um desporto. Mas os custos desses conteúdos aumentaram muito e o mercado encolheu e as televisões não chegam lá. Mas é o que estamos a fazer, só que estamos a parti-las em plataformas diferentes. Calma, agora eu fico com o desporto. Epá, eu fico com as boas séries. Epá, eu tenho informação. E cada um está a vender o seu produto. Estamos a fragmentar o universo de televisão clássico. A televisão clássica que fragmentou-se, os conteúdos que ela fornecia grátis, entre aspas, estão fragmentados em plataformas e em players completamente diferentes. E isso baralha isto tudo. Lá está, depois tem Netflix, também lá 9,99 e tem as séries todas. Agora, imagina, aparece aí uma Netflix por 9,99 e põe-te o futebol todo, que queiras ver. O que é que acontece à Sport TV? Por exemplo, Eclipsa. Mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Se houver um distribuidor, uma plataforma que diga, não, agora nós vamos ser o Netflix do desporto. Está tudo lixado. E é um risco que pode acontecer. Nada impede que isso aconteça, é uma questão de dinheiro. Se eu disser, epá, vou ver os jogos de todos a Champions, mesmo que vá viajar, tenho o meu iPad e o vejo. Quanto é que isto vale? 9,99 ou 20,99. Mas se esse conteúdo houver, toda a gente vai deixar os cabos.